E olha só, a nossa equipe de reportagens se encontra hoje aqui no auditório da Universidade Estadual de Roraima, onde está acontecendo aí uma elaboração do novo Plano Nacional Setorial de Museus do ano de 2025 a 2035. A solenidade está contando com diversas autoridades que estão presentes na solenidade de hoje. O Plano Nacional Setorial de Museus é resultado de um importante esforço de mobilização e articulação do setor museal, desenvolvido conjuntamente com a construção do Plano Nacional de Cultura. Sua trajetória se inicia no primeiro Fórum Nacional de Museus em 2004, quando representantes do campo museal, à luz do tema A Imaginação Museal, Os Caminhos da Democracia, estabeleceram estratégias para implementação e acompanhamento da Política Nacional de Museus e do Sistema Brasileiro de Museus. No segundo e terceiro Fórum Nacional de Museus, em 2006 e 2008, com os temas O Futuro Se Constrói Hoje, e museus com agentes de mudança social e desenvolvimento, a participação do setor museal se amplia, A reflexão se aprofunda e começa um processo de integração. Foi proposta a inclusão de diretrizes específicas do setor museal no caderno Plano Nacional de Cultura, diretrizes gerais que passam a compor o documento publicado no ano de 2008. Neste ano, a tarefa é construir o Plano Nacional Setorial de Museus, com o compromisso de uma participação retomada e revigorada. E várias reflexões foram feitas na solenidade de hoje, a partir da iniciativa inédita de construção do primeiro plano e de acompanhar o seu desenvolvimento. O Instituto Brasileiro de Museus procurou incorporar essas reflexões neste novo desafio e deseja compartilhá-las e discuti-las com todo o setor museal. A cultura aqui no Estado está sendo fortalecida e esse seminário de hoje, que está sendo desenvolvido hoje, principalmente com os povos indígenas, é de suma importância. Bom dia! Então, eu estava fazendo uma análise sobre isso, né? E a gente se encontrando tantas vezes e isso é muito bom e muito positivo. Porque a partir de 2013, quando teve a retomada do Ministério da Cultura, nós estamos finalizando um capítulo de ausências, ausência do Estado, ausência de política pública para a cultura. Então, esse é o momento de diálogo com a sociedade, com os povos originários, para escutá-los e saber como que a gente vai fazer esse plano hoje para os museus, para pontos de memória, né? Esse primeiro dia. E amanhã a gente vai trabalhar as políticas públicas culturais de forma geral, né? Para todos os segmentos e, principalmente, para o cidadão ter acesso à cultura. A estrutura proposta para o Plano Nacional Setorial Museal de 2025 a 2035 decorre, principalmente, de dois aspectos. O entendimento do plano com a agenda política do setor museal, isto é, um conjunto de objetivos e prioridades, construído de modo participativo e legitimado pelo campo, do ponto de vista do planejamento dos órgãos e entidades do setor. O plano estabelece objetivos estratégicos que o setor deseja alcançar. Esses objetivos estratégicos, representados pelas diretrizes do Plano Nacional Setorial Museal, subsidiam o processo de planejamento dos diversos órgãos e entidades participantes do setor museal. E olha só, agora eu vou estar conversando com a diretora do CAICAID, Thelma Taurepang. Fala para quem está em casa um pouco da importância do trabalho que está sendo desenvolvido em relação na cultura aqui no estado de Roraima. E também fala um pouco o que é desenvolvido dentro do Centro dos Povos Indígenas aqui no estado de Roraima. Bom dia. Bom, é com muita satisfação que nós participamos desse momento, dessa conexão de uma política que vem para nós, povos indígenas, no estado de Roraima. A importância da cultura, a importância de preservar, a importância de termos um centro indígena dentro da Secretaria dos Povos Indígenas. Reavivamos cada dia a nossa cultura, a nossa língua, dentro desse departamento, dentro desse centro, está ali, viva a memória dos povos indígenas. O quanto é importante a participação nesse momento único para nós, povos indígenas. Uma imagem de Carlo Rocha, Bruce Viana, para o Hora da Verdade, Roraima.